É o seguinte, o PROCON está de olho na alta dos preços dos combustíveis. A gasolina e o diesel subiram de novo. Desta vez o reajuste foi autorizado pela Petrobras. Mas o que revolta o consumidor é que quando o anúncio é de queda, a vantagem não chega nas bombas. Se o orçamento do londrinense já estava apertado, com o combustível mais caro, tem motorista pensando duas vezes para tirar o carro da garagem. Colocando 10 reais porque eu só fui levar a minha esposa ali e voltei, já vou guardar já. No começo da semana, Petrobras anunciou um aumento de 9,5% no diesel e 8,1% na gasolina. Se o reajuste for integralmente repassado ao consumidor, na bomba, o diesel pode custar até 17 centavos mais caro e a gasolina, 12 centavos. Essa é a terceira revisão de valores anunciada pela Petrobras desde que a companhia criou a política de preços. Em outubro e novembro, a estatal reduziu o valor da gasolina e do diesel, mas essa diferença não chegou integralmente ao consumidor. Em nota, a Petrobras justificou este aumento com a alta do valor do petróleo e dos derivados, assim como a desvalorização da taxa de câmbio. A Petrobras agora está com uma política de repassar os preços de acordo com os preços internacionais. A OPEP optou por diminuir a produção de petróleo, o que faz elevar o preço do petróleo no mercado internacional. E realmente, o real está se desvalorizando frente ao dólar, está desvalorizado frente ao dólar e isso significa uma maior quantidade de dinheiro necessário para trazer esse petróleo importado. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, aqui em Londrina, nas últimas quatro semanas, o preço da gasolina variou entre R$ 3,45 a R$ 3,89. Com o reajuste, em alguns postos, o litro da gasolina está perto dos R$ 4,00 e o do diesel passa dos R$ 3,00. No caso da gasolina aditivada, neste estabelecimento, o preço é de quase R$ 5,00. Felizmente, é assim, quem paga é o consumidor, né? Sempre. Sempre. O consumidor fica chateado, é o fato de quando abaixa o petróleo, isso não vem para a bomba, mas quando ele sobe, imediatamente é repassado. A gente precisa ter essa percepção aí, porque há uma certa maldade nesse processo. Mas como o aumento só foi autorizado para as refinarias na terça-feira, o PROCON alerta. É, o PROCON continua acompanhando, nós começamos com essa fiscalização em conjunto com o GAECO e com o Ministério Público em 2014, e de lá para cá a gente tem feito todos os acompanhamentos do mercado e com certeza toda alta nós estamos acompanhando. Ficou bonito, hein? Esse é o novo produto que eu estou lançando no mercado, é meu isso daqui. Esse daqui é meu. É meu. Fecha aqui. Fecha aqui. Isso. Foca aí, filho. Isso. Bom, meu. Preço, postos. Isso daqui é para passar na cara de pau desse povo aí, que na hora que a Petrobras anuncia queda no valor do combustível, eu não vejo essa queda chegar nos postos. Então, eu sugiro para todos os senhores, aqui é o Merchan do Jogão. Aqui, ó. Aqui é o Merchan do Jogão. Então, é o seguinte, ó. Para você, dono de posto, que pratica preços abusivos, você que gosta de dar o reajuste assim que a Sanepar anuncia, quando é para cima, mas quando é para baixo, neca de pitbiriva, você que faz de conta que não viu quando a Petrobras pediu para baixar o preço, quando a Petrobras pede para baixar, você fez de conta que não viu, então eu ofereço o novo, o novo Lustramóveis, o novo óleo de peroba, pressupostos, pressupostos. Então, pressupõe que vai baixar, pressupõe que vai subir. Pressupostos é o novo óleo de peroba para você do ramo de combustível, que gosta de fazer de conta que não viu quando é para baixar, mas vê até quando o cara sonha em aumentar. É assim que funciona. Então, esse produto aqui é especial, é o novo patrocinador, é meu, eu que estou fabricando. E assim, distribuição gratuita para donos de postos que fazem de conta que não vê quando é para baixar, só vê quando é para aumentar. Quando é para aumentar, o camarada está dormindo, o diretor da Petrobras está dormindo. Ele sonhou, ah, eu acho que vai ter que aumentar o preço do combustível. Acordou? Pode ir lá no poço da esquina que já aumentou, já reajustou, está tudo certo, já aumentou, você não sonhou que ia aumentar? Então, já reajustou. Agora, quando diminui, irmão, daí enrola, enrola. Então, com esse Lustramóveis, você pode passar esse óleo de peroba bem tranquilamente na cara de pau, na cara de pau, e vim com esse papo de liberdade de preço, de mercado, essa patifaria em cima do combustível, que é o bem essencial para a gente poder trabalhar, um bem essencial para a gente poder fazer a economia funcionar. E, na minha opinião, na minha opinião, tinha que acabar com a patifaria de novo. Já era assim, tem que, já era assim, agora tem que voltar. O Estado tem que intervir no preço do combustível. Uns anos atrás, era desse jeito. Era o Estado que falava quanto que custava o combustível. E agora tem que voltar. Porque é uma patifaria, uma barbaridade que estão fazendo. Os preços lá nas alturas, rapaz, quando é para aumentar, aumenta, quando é para diminuir, não diminui, essa desgraça, não dá mais para aguentar. E, ó, Procon vai em cima, Gaeko vai em cima e... Nada, não estão nem aí, nem aí. O Sindicombustíveis Paraná enviou uma nota à imprensa onde afirma que as distribuidoras de combustíveis já repassaram aumentos de preços significativos aos postos no dia seguinte ao anúncio da Petrobras. E que os aumentos não foram uniformes, variando de acordo com cada distribuidora. A nota acrescenta que, no caso das duas reduções anunciadas pela Petrobras, as distribuidoras não fizeram o repasse com essa mesma agilidade. Então, é o seguinte, culpa também das distribuidoras, então eu vou criar um novo óleo de peró. O amarelinho vai ser para a dona de posto e vou criar um outro para a dona de distribuidora. Que é isso que está precisando. O sindicato ainda destaca que os postos fazem parte do último elo da cadeia de combustíveis e que cabe às distribuidoras comprar o produto nas refinarias e revender aos postos. Cara, eu fico doente, cara. Eu fico doente. O Estado tem que intervir na sapatifaria de novo e falar o seguinte, preço máximo é tanto, preço mínimo é tanto. E dane-se. Do jeito que era antes. Do jeito que era antes. Do jeito que era antes.